Se afuja em um barulho Sem deixar o baixo Nos dedos e no céu E a vontade de você É se esquecer Pra querer ouvir A sua vida A sua vida E a sua vida E a sua vida E a sua vida E a sua vida Sem problema Em a vontade de você Toma a vontade de você Toma a vontade de você Então tem o bem Esperança adora-lá-lá Eu soubeira Especial O pessoal Igna-lá-la O reino O reino É encerrou